Pescaria aí de hoje. Pescaria de hoje aí ó, os monstrinhos que saíram, só charelo, pescaria de charelo, ainda acho que batia um recorde pessoal com esse aqui. Saiu caranha, saiu garopa, já saiu uma outra miudez aqui, saiu garopeta, não perdeu o costume. Essa aqui saiu quase GT aqui ó. Isso tá lindo mesmo, hein? É isso aí, chega aqui. Então pessoal, cara, agradecimento especial aí para o André da Kratos, a gente comprou a seta da Kratos aí essa semana para testar, nós fizemos duas pescarias boas aí com a Kratos. Surpreendeu totalmente. Fura que nem manteiga caranha, cara, segurou até dublê de xarel hoje, xarelzão. André, trabalho de qualidade aí. Quem quiser apostar na Kratos aí, pode apostar que é satisfação garantida, falou? Com certeza.